E eu te pego no papo daquele agudinho, eu te jogo Dois maí, me atifazendo dois dois, um bicho para a cama e o bicho pega Eu te pego no papo daquele agudinho, te jogo para a cama e o bicho pega E eu te pego no papo daquele agudinho, eu te jogo para a cama e o bicho pega E eu te pego em que jeito, tem o que você quer Se você vacilar, vou te pegar no chambulé Se você me assinou, se você me assinou Vou te pegar no chambulé, vai no chão Pensa, 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 pensa Eu te chamo, vai no chambulé, vai no chambulé Pensa, 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 pensa Vai no chambulé Pensa, 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 pensa Agora vira, vira, vira Essa, 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 essa